Fala, TDH! Tudo bem com você? Meu nome é Yuri Maia, do TDH Descomplicado. E você deve ter clicado nesse vídeo pra saber, afinal, tomar ritalina engorda? Muitas pessoas tomam alguns medicamentos achando que isso pode engordar, pode ter ganho de peso, pode ter perda de peso. E, no caso da ritalina, cujo princípio ativo é o cloridrato de metilfenidato, na verdade, ocorre o oposto. A ritalina tem como o seu efeito colateral muito comum, ou seja, em mais ou menos 10% dos casos, ela faz a perda de apetite, ela provoca a perda de apetite. Ou seja, você tem uma sensação de que tá tudo bem, de que você já está satisfeito, você não sente aquela vontade de comer, aquela ansiedadezinha de ir na geladeira, abrir a geladeira pra pegar alguma coisa. Ou seja, a ritalina, na sua forma, ritalina comercial com composto cloridrato de metilfenidato, mais conhecida como metilfenidato, ela causa o efeito oposto. Na verdade, eu já vi várias pessoas receitando a ritalina, alguns médicos receitando ritalina, médicos neutrólogos, para ajudar o paciente a perder peso, porque um dos efeitos colaterais muito comuns é a perda de peso. Obviamente, isso não é recomendado, né? Uma vez que a ritalina é um medicamento controlado para as pessoas que têm TDAH, TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o foco desse canal. Portanto, não é legal que você adquira a ritalina pra você poder emagrecer. Mas, na verdade, a ritalina, ela ajuda a perder apetite e, como consequência, perder peso. E lembrando que tudo que eu tô falando aqui é meramente informativo. Qualquer dúvida que você tenha, você não deve perguntar a mim e nem escrever aqui nos comentários. Você deve perguntar e se dirigir ao seu médico. E se você quiser saber tudo sobre TDAH, entender como funciona o transtorno e saber o que fazer pra que você consiga evoluir nas suas dificuldades do dia a dia, participe do Clube TDAH em Ação. O link tá aqui no card, também tá aqui na descrição desse vídeo. Tenho certeza que você vai gostar. A gente tem uma comunidade lá dentro, onde eu estou, inclusive, você vai ter acesso a mim pra gente tirar dúvida junto com os demais alunos do clube. E te vejo lá, beleza? Espero você no próximo vídeo. Valeu, até logo. Tchau, tchau.